E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro Checklist, de Atul Gawande. Na aula passada, conhecemos mais a fundo a relação entre a complexidade e os erros que cometemos, e como os checklists podem resolver esse problema, compensando nossos lapsos de memória e concentração. Na aula de hoje, veremos exemplos de seu uso na construção civil, medicina e em emergências como desastres naturais. A primeira área que vamos analisar hoje é a construção civil. O processo de erguer casas e prédios é um sucesso comprovado. Todo ano surgem milhões de novos edifícios no mundo, e apesar dessa quantidade e velocidade, o índice de problemas posteriores é baixíssimo. Apesar do sucesso, erguer um prédio é um problema complicado, pois é preciso lidar com diversos fatores além do controle dos envolvidos, como custos e reunir as diversas especialidades, como um objetivo comum estabelecido no projeto arquitetônico. Um edifício é como o corpo humano, possui carne, o concreto, esqueleto, a estrutura, sistema vascular, que é a parte hidráulica, sistema respiratório, ventilação, e o sistema nervoso, que é a fiação elétrica. O grande desafio é que cada área possui especialistas que podem estar mais preocupados em que sua parte não dê defeito ao invés de olhar para o todo. Por isso, o responsável geral do projeto precisa conciliar interesses e manter uma visão global. Antigamente, isso era feito através do mestre de obras, um homem extremamente habilidoso que possuía um enorme conhecimento em todas as especialidades. Porém, com o aumento da complexidade dos arranha-céus da atualidade, depender muito de uma só pessoa se tornou um risco muito grande. Hoje em dia, a velocidade e segurança têm sido conquistados através de checklists de dois tipos. O primeiro, que foca na execução, evitando que nada essencial seja deixado de lado. E o segundo, um checklist de comunicação, que faz com que todas as áreas especializadas se conversem com frequência, para que não apenas as partes sejam bem feitas, mas também o todo faça sentido no final. Os resultados desse método simples são inegáveis. Só nos Estados Unidos existem 5 milhões de edifícios comerciais, mais de 100 milhões de casas e 8 milhões de edifícios residenciais, com diversas novas construções surgindo a cada ano. Apesar dessa quantidade espantosa, a incidência anual de erros evitáveis, que inclui desmoronamento parcial e total, é de apenas 20. O equivalente a 0,00002%. E, embora os edifícios sejam hoje mais complexos e sofisticados do que em qualquer outra época da história, levam um terço do tempo para ficar prontos em comparação a alguns anos atrás. Os checklists são eficazes para garantir qualidade nas áreas envolvidas, juntar as partes e, além disso, entrega tudo mais rápido. Isso porque garante que ninguém confie na própria memória, liberando todos para se concentrar no que mais importa. Criatividade e excelência na execução. Ao final de cada ciclo, se conversam, relatam imprevistos e pensam juntos em como resolver. Nunca houve em toda a história uma ferramenta tão simples que gerasse tantos resultados. Outra área de excelência que utiliza checklists é a medicina. O autor foi um dos pioneiros em sua implantação em hospitais de todo o mundo, com a ajuda da OMS. No início, porém, fizeram vários pilotos pelo mundo para testar as premissas e aperfeiçoar os checklists, usando inicialmente em tarefas mais simples. Uma delas é conhecida como implantação de catéter venoso central, um procedimento considerado corriqueiro, mas que possuía um alto índice de complicações causadas por infecções. Portanto, foi definida uma lista de tarefas que deveriam ser verificadas durante e após o procedimento. Item 1. Lavar as mãos com sabonete. Item 2. Limpar a pele do paciente com antisséptico. Item 3. Colocar panos cirúrgicos esterilizados sobre todo o corpo do paciente. Item 4. Usar máscara, toca, avental e luvas. Item 5. Recobrir com bandagem esterilizada a área de inserção após a instalação do catéter venoso central. A princípio, a missão dos pesquisadores era apenas observar se esses cinco itens básicos eram feitos. Após um mês de observação, constataram que em mais de um terço dos casos foi omitida pelo menos uma das tarefas. Após a fase de observação, a utilização desse checklist passou a ser obrigatória, inclusive com a recomendação de que os enfermeiros teriam a autoridade para chamar a atenção dos médicos caso eles esquecessem de algo. Após a implantação do teste em alguns hospitais, se verificou uma queda de 66% nas infecções, uma incidência menor que a de 90% das UTIs dos Estados Unidos, além de uma redução de US$ 175 milhões nos custos e nada menos do que 1.500 vidas salvas. É impressionante o resultado que uma simples lista consegue gerar ao garantir que especialistas cansados e, na correria de emergências, se lembrem das etapas essenciais de um procedimento corriqueiro. Esse é o poder de um checklist. Até na forma como lidamos com desastres naturais, é possível extrair lições valiosas. Um exemplo clássico disso foi o furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans em 2005, deixando quase 2 mil mortos. Primeiramente, vamos analisar como o governo federal enfrentou a situação. Com tudo debaixo d'água, sem telefone ou eletricidade, eles contavam apenas com um agente em toda a cidade, sobrevoando as áreas afetadas em um helicóptero. Com todos os meios de comunicação fora do ar, ele enviou o seu primeiro relatório por e-mail, que só foi lido no dia seguinte. Diante do caos dessa tragédia, ficou no ar a dúvida de quem tinha poderes para tomar decisões e enviar recursos. Resultado, uma mistura de anarquia com burocracia. Caminhões com água e alimentos foram parados ou desviados, e muitos não recebiam sequer autorização para entrar na cidade, porque os funcionários públicos não sabiam quem estava no comando. O mesmo ocorreu com os ônibus enviados para retirar os cidadãos dos locais mais afetados. O problema maior não era a ineficiência do governo ou falta de empatia, mas não entenderem que, diante de situações tão complicadas, é preciso descentralizar o poder o máximo possível. O contraste entre a expectativa e a realidade fica mais claro quando olhamos de perto como o Walmart lidou com a situação. Ao envolver todos os funcionários numa força-tarefa para ajudar a população, criaram um canal direto de comunicação entre os autos executivos e o pessoal da linha de frente nas lojas. A ordem do presidente da empresa era clara. Muitos de vocês terão de tomar decisões acima do seu nível de autoridade. Tomem as melhores decisões possíveis com base nas informações disponíveis na hora e, acima de tudo, façam a coisa certa. Em situações de emergência, o bom senso funciona muito mais que um processo engessado. Agindo por conta própria, os gerentes reabriram as lojas e começaram a distribuir mantimentos e remédios gratuitamente a todos que precisavam. E conseguiram fazer tudo isso em velocidade recorde, porque tinham liberdade para improvisar enquanto estavam integrados com os executivos da empresa, através de uma comunicação constante. Quando lidamos com situações de alto risco, temos duas opções. A primeira é centralizar o poder e a tomada de decisões, como fez o governo americano na ocasião. A segunda é seguir a filosofia dos checklists, que transfere o poder do topo para a base, dando às pessoas espaço para se adaptarem com base na experiência de cada um. monitorar o poder distribuído é muito mais eficaz do que controlar tudo o tempo todo. Hoje vimos exemplos do uso dos checklists na construção civil, medicina e em emergências como desastres naturais. Na próxima aula, aprenderemos com mais detalhes a construir checklists eficazes. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!